O Conselho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, está andando muito bem, sendo muito bem conduzido por V. Exª. O processo de investigação foi instalado, está tendo normalidade, os prazos estão sendo cumpridos e o PMDB, que conquistou nas ruas a preferência de indicar o presidente desse Conselho de Ética entende, pelo seu líder, que nessa circunstância ninguém, absolutamente ninguém, melhor do que V. Exª para presidir esse Conselho de Ética. Portanto, em atendimento ao que diz o Regimento do Senado Federal, que manda que nós façamos eleição em cinco dias úteis, em cinco dias úteis, desde já, levando em consideração a condução de V. Exª, o fato de V. Exª ser um senador correto e muito respeitado na Casa, nós apoiamos, e mais do que apoiamos, nós indicamos o nome de V. Exª para presidir o Conselho de Ética do Senado Federal. Era essa a colocação que nós gostaríamos de fazer, até para, se houver dúvidas com relação ao pela ordem que aqui foi levantada pela senadora Demóstenes, essa colocação ajude no sentido de dirimi-las. Parabéns, V. Exª, e, portanto, me ausento para que a Casa possa deliberar e volto depois em seguida para a minha defesa. Agradeço a V. Exª. Uma palavra, senador Álvaro Dias. Senador Valadares, apenas uma contribuição no campo regimental para evitar que se invoque futuramente deslizes regimentais. Na verdade, o senador Demóstenes, com a experiência que possui, ele valeu-se de um dispositivo que foi alterado pela Resolução nº 1 de 2008. Portanto, ele valeu-se de um dispositivo já superado. De qualquer forma, Sr. Presidente, eu sugiro que V. Exª, invocando o artigo 17J, que no seu parágrafo único prescreve, quando houver forma prescrita, sem cominação de nulidade, o Conselho considerará válido o ato, se realizado de outro modo, atingir a sua finalidade, que V. Exª submeta ao Plenário a validação de todos os atos praticados durante sua interinidade nesta Presidência, exatamente para evitar qualquer alegação futura e eventual nulidade. Senador Álvaro Dias, eu agradeço a V. Exª e a sua sugestão. Em seguida, à ouvida dos demais senadores, eu colocarei a sua sugestão à apreciação do Plenário. Eu agradeço a V. Exª. O vice-presidente, a V. Exª tem a palavra. Eu quero fazer apenas uma observação aqui. De quando, da indicação, ou seja, do chamamento para o senador Antônio Carlos Valadares presidir aqui, é bom que se esclareça, foi feito de forma consensual pelas lideranças partidárias, na medida em que não foi só a idade que prevaleceu por ser membro dessa comissão, ou seja, ah, porque é o mais velho, não foi bem assim. Foi feita uma reunião das lideranças partidárias e entenderam, acharam por bem que o nome do senador Antônio Carlos Valadares era o melhor. Eu digo isto que, na verdade, o nosso regimento interno desta comissão ainda tem dúbio em vários artigos aqui, parágrafos, etc. aqui, haja vista, já questionado aqui pelo senador Demostri Torres. Entretanto, eu acho que o nome do senador Antônio Carlos Valadares aqui é consenso. A eleição vai ser apenas mais um item dentro da escolha do presidente. Todavia, nós particularmente aqui já queremos manifestar o meu voto pessoal na escolha dele aqui. Agora, é bom que se esclareça para não parar nenhuma dúvida no ar aqui, que foi uma prerrogativa do vice-presidente, eventualmente substituto do presidente aqui, que o convidou. Não foi bem assim, baseado nos artigos. Antes de manifestar aqui o artigo, o parágrafo que permitia a solução do cargo do presidente, houve uma reunião das lideranças e todos manifestaram o apoio ao senador Antônio Carlos Valadares para presidir aqui o Conselho de Ética. Então, vou fazer essa observação para deixar muito claro, transparente, de que maneira o senador Antônio Carlos Valadares assumiu a presidência da comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senador Humberto Costa. Em seguida, o senador Wellington e o senador Pentaques. Eu serei absolutamente breve, mas gostaria de fazer dois registros. O primeiro é de que, com certeza isso será feito, mas nunca é demais ressaltar que nós temos que analisar de forma detalhada os questionamentos que foram feitos pelo senador Demóstico Torres. Ele não apresentou como questão de ordem, no entanto, ele levantou pontos que mais à frente poderão ser utilizados para invalidar qualquer decisão que essa comissão tome. Então, obviamente que, politicamente, V. Exª tem o apoio integral da comissão. Para nós, inclusive, que compormos com o partido de V. Exª, o bloco de sustentação ao governo Dilma, é uma honra, uma lisonja poder tê-lo à frente dessa comissão e nos dar a certeza da lisura, da forma democrática como os trabalhos vão ser feitos. Mas eu tenho a preocupação de que nós não possamos deixar nenhuma brecha para qualquer questionamento posterior. Em segundo lugar, pelo que eu tive a oportunidade de ver no regimento, apesar de algumas coisas que foram levantadas pelo senador Demóstico, eu sei que tem fundamento, porém, não há qualquer tipo de impedimento a um presidente interino a dar continuidade ou dar sequência ou iniciar os trabalhos da comissão em relação a um processo. Então, apesar de considerar que pode ser até um tanto repetitiva essa proposta do senador Álvaro Dias, mas eu acho que é bom, é pertinente que nós todos aqui, de acordo com o regimento, reafirmemos a correção da condução de V. Exª e de todos os atos que foram tomados até agora. E quero manifestar essa nossa absoluta confiança de que aqui nós vamos ter um julgamento justo e dentro daquilo que se espera do Senado Federal. Presidente, eu quero, aqui em linha semelhante, dizer o seguinte. Primeiro, no artigo 88, e não foi, não sei se por conta da alteração, mas já no parágrafo 1º, ele deixa claro em caso semelhante, que é no início da legislatura, que em caso do não cumprimento do disposto deste artigo, que trata já da definição de presidente, ficarão investidos nos cargos os dois titulares mais idosos até que se realize a eleição. Bom, por conta desse parâmetro, eu acho que o que foi acontecer ontem foi além, como lembrou aqui o nosso senador Jaime Campos, nós tivemos o apoio das lideranças e o apoio do plenário aqui na reunião, na última reunião que aconteceu. Ontem eu conversei com o senador Renan e eu quero aqui parabenizá-lo pela posição, porque eu colocava isso, acho que não tem sentido a gente tocar os trabalhos com o presidente interino. Que eu saiba, além do legítimo direito do PMDB da indicação, tinha sido apresentado o meu nome. E eu colocava ontem a importância de termos essa definição. E acho que o senador Tom Carlos Valadares, não apenas pelo acumulado de juventude, mas por tudo que tem na sua história, eu creio é um nome que, por unanimidade, merece aqui a aprovação desse pleno. E por essa razão eu quero aqui ressaltar a posição do PMDB e creio que podemos também já estar definindo, fazendo aqui o processo de votação. E concordo aqui com o encaminhamento, apesar de estarmos assegurados em todos os artigos do senador Álvaro Dias, para evitar de vez, afastar de vez qualquer questionamento que se possa submeter à chancela, aprovação de todos os atos ocorridos até agora. Agradeço ao senador Hélio Dias. Passo em seguida a palavra ao senador Pedro Trax. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, nós todos aqui queremos, como disse o senador Humberto Costa, um processado que seja justo. Este processado, para ser justo, precisa atender o que determina a Constituição da República, o artigo 5º, inciso 53 e 54, que fala do devido processo legal e contraditório e ampla defesa. E este processado justo precisa atender o Regimento Interno. O Regimento, a resolução que trata do Conselho de Ética, não fala da eleição do presidente. Manda aplicar no artigo 24 as disposições do próprio Regimento Interno do Regimento Interno desta Casa, que no seu artigo 88 fala da presidência. Não existe o presidente definitivo. Existe um presidente interino pro tempore, que é V. Exª, como está determinado no parágrafo 1º de 88, que já foi bem dito pelo senador Hélito. Um ato foi praticado por V. Exª. Este ato foi o recebimento da peça manifestada pelo PSOL, pelo Partido PSOL. Muito bem, este ato de V. Exª e a assunção de V. Exª ao cargo de presidente pro tempore deste colegiado foi aceito por todos os membros deste colegiado. Todos os membros. Eu não faço parte deste colegiado. Todos os membros aceitaram isso e aqui manifestaram esta concordância. A Constituição, no artigo 58, parágrafo 1º, diz que tem que ser respeitada a proporcionalidade, quando possível. E a proporcionalidade, através do líder do PMDB, que é o partido que tem o maior número de senadores aqui, ele abriu mão desta proporcionalidade. Portanto, o ato praticado por V. Exª, ele encontra, ao meu juízo, a legalidade, regimentalidade e constitucionalidade. Agora, V. Exª é presidente pró-tempore. O que é temporário não pode ser definitivo. Os membros deste colegiado têm que eleger V. Exª presidente deste conselho importante neste momento histórico. E já vou terminar, Sr. Presidente. E não se venha alegar que quem está sendo investigado, processado, possa abrir mão de prazos de ritos processuais. Porque aqui existem duas possibilidades. A primeira possibilidade, eu não posso alegar a minha própria torpeza. Eu não posso alegar nulidade que eu dei causa. Esse é o primeiro ponto. Mas um segundo ponto que tem que ser levantado, que as normas constitucionais e regimentais, elas não foram criadas em benefício da parte, mas em benefício do todo. Portanto, como se trata de norma cogente de ordem pública, não particular, aquele, o cidadão não pode abrir mão dela. Então, eu penso, eu penso que V. Exª precisa ser eleito presidente. O ato praticado por V. Exª tem regimentalidade e constitucionalidade. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, dentro do mesmo tom, dentro da mesma linha que todos os demais senadores, Sr. Presidente, eu acho que é isso. Vamos fazer a eleição, então, confirmar o vosso nome, que muito bem colocou o líder do PMDB, o senador Renan Calilhos, com a concordância de todos os membros deste conselho, até porque todos te conhecem, sabem da sua postura firme, ética, probo, o senador exemplar. Então, vamos à eleição, vamos à eleição. Vamos confirmar, como colocou o senador Álvaro Dias, referendar todos os atos até agora, por esse plenário. E vamos tomar todos os cuidados, como muito bem alertou o senador Petáxio, do processado justo e o direito à ampla defesa, para que a gente não possa ser questionados por uma filigrama daqui a poucos meses. Então, com todos esses cuidados, eu acho que sim, é fazermos essa eleição e, daí para frente, tomarmos atenção em todos os atos. Por quê? Vamos dar o direito à ampla defesa, sim, e afastando qualquer dúvida. Por quê? Esse conselho, sobre a sua condução, ao trocar os vadares, tenho certeza que vai prosseguir da melhor forma possível. De minha parte, concordo com a indicação que o PMDB fez pelo Bloco União e Força, por quê? Foi muito bem escolhido, vai dar-se. Agradeço a V. Exª. O senador Randolph. Presidente, creio, sem mais detalhamentos e por zelo processual, me parece que nós temos duas conduções a fazer a partir de agora. A primeira, conforme foi muito bem apontado aqui pelo senador Pedro Taxi, argumentando a Resolução 20, o Regimento Interno e a Constituição Federal. A primeira, fazer aqui a formalização, que já é notório consenso desse colegiado, da designação de V. Exª para Presidente. Nesse sentido, me parece que um ato indispensável nesse momento é, conforme preceitua a resolução, marcarmos, no prazo hábil, a eleição de V. Exª. Agora, me parece, Presidente, que isto, já que V. Exª, em um ato que, inclusive, não foi contestado pelo representado ainda pouco, V. Exª acatou a representação movida pelo Partido Socialista e Liberdade, me parece que é contínuo a esse ato, nesse momento, na data de hoje, nós fazermos, antes mesmo da sua eleição da Presidente, a designação para relator do caso envolvendo o senador Demócio Torres, conforme o critério de sorteio, como está preceituado na Resolução nº 20. Então, me parece, Presidente, que nós temos dois atos a fazer, na minha interpretação, neste colegiado. O primeiro é decorrente do seu ato, e eu repito, do seu ato, ato esse que não foi atacado sequer pelo representado aqui. Decorrente do seu ato é fazer aqui a escolha do relator. Ato seguinte é, dentro do prazo estipulado na Resolução nº 20 e no Regimento Eterno, marcarmos a eleição do Presidente do Conselho de Ética. Agradeço a vossa senhora, senador Aloysio. Sr. Presidente, muito brevemente, o presidente interino é interino, mas é presidente, e não há nenhuma limitação no Regimento nem na Resolução da competência do presidente interino. A senhora praticou o ato do presidente da Comissão, que está aí ocupando esse cargo, não como uma figura decorativa, um personagem inerte, como se fosse um vaso de flores, mas como o presidente da Comissão. Pró-tempore, mas presidente, sem nenhuma limitação. De modo que eu considero absolutamente tranquila a condução que vossa excelência vem dando aos trabalhos, assim como a validade dos atos praticados até agora. Agradeço a vossa excelência.